Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver mais adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! O caráter de uma pessoa é como ela é por dentro, é como essas pessoas são por dentro. Quando a gente descreve uma pessoa, podemos mencionar como ela é por dentro. Repita as frases em inglês. Ele é jovem e ambicioso. He is young and ambitious. Ela é ambiciosa e talentosa. She is ambitious and talented. Eles são muito ambiciosos. They are very ambitious. They are very ambitious. Você é uma pessoa muito engenhosa. You are a very resourceful person. You are a very resourceful person. O povo cubano tem sido engenhoso ao consertar e manter carros modelo mais antigos. Cuban people have been resourceful by fixing and maintaining older model cars. Pierre é mais engenhoso do que o Nicolas. Pierre is more resourceful than Nicolas. Pierre is more resourceful than Nicolas. Eu nunca estive tão satisfeita. Ela certamente parece muito satisfeita. Ela certamente parece muito satisfeita. Ela certamente parece muito satisfeita. Estou satisfeita com o meu trabalho. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!